É isso aí pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês mais uma conta que atualmente tem um cartão compatível com o Apple Pay pra gente usar com a carteira digital dos iPhones e dos Apple Watches, isso quer dizer o que? Que você pode colocar desse jeitinho aqui ó, que nem eu fiz no meu iPhone, daí apenas aproximando o seu iPhone da maquininha lá na loja você consegue fazer o pagamento sem necessidade de levar dinheiro ou cartão de crédito físico. Eu já posso afirmar pessoal que esse é o melhor cartão do mercado, ao qual não tem anuidade, é um cartão black que permite acesso a salas VIPs do aeroporto de forma grátis e ainda te dá cashback, dinheiro de volta em todas as compras que você fizer com ele. Ah pessoal, e se você abrir uma conta com o meu link de indicação, a XP vai liberar pra você uma aplicação em CDB de até 400% do CDI, vai valer muito a pena, então você abre sua conta pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, ok? Mas antes pessoal, se você é novo aqui, bora se inscrever no canal, se você não é novo, já é meu inscrito, você já sabe né pessoal, bora deixar seu like agora pra você não esquecer que isso ajuda muito o canal e vamos dar uma olhada aqui pra ver se vale a pena você abrir uma conta aqui no Banco XP. Você já ouviu falar da XP Investimentos, né? Ela é uma corretora pra quem gosta de fazer aplicações, investimentos mesmo em renda variável, renda fixa, tesouro direto e vários outros tipos de investimentos. Só que vai fazer uns dois anos por aí que agora ela também é um banco digital, tudo isso em apenas um aplicativo. Então é um aplicativo de investimento da corretora e um aplicativo de conta, conta corrente mesmo, com todas as funções de um banco, como criar sua chave Pix pra fazer ou receber, opções diversas pra depositar dinheiro nessa conta, também é possível fazer TEDs e também é possível você pagar boletos, cartão de crédito e muito mais. Um dos benefícios bem interessantes dessa conta, se você abrir, né, é a opção de poder pagar boletos com cartão de crédito. Olha que legal! Então aqui você pode ver como é que funciona, se você tem um boleto é só você inserir nessa área, vai aparecer aqui quanto de juros que eles cobram, com certeza usar o cartão de crédito pra pagar boletos, tem juros. Recentemente aqui na conta do Banco XP chegou uma novidade que é DETRAN, então você pode pagar contas relacionadas ao DETRAN como IPVA, licenciamento e multas, só que infelizmente essa função está disponível apenas pra quem mora em São Paulo, eu espero que seja ampliada pra outros estados em breve. Aqui estamos navegando na conta do Banco XP, não da corretora, certo? Tem a área aqui embaixo pra você ver o extrato de dinheiro que entrou e saiu da sua conta, comprovante de pagamentos que você fez, mais pra baixo aqui você vai encontrar outras opções, como o DETRAN que é o novo, débito automático também, então dá pra cadastrar aqui sua conta de água, luz e internet, pra que ela seja debitada no dia de pagamento aqui, através do dinheiro que está na sua conta do Banco XP. Voltando aqui pra aba inicial, o pessoal tem mais informações, por exemplo, do seu cartão aqui, se você já tiver o seu cartão, né, vai aparecer uma área aqui pra ver quanto que está a sua fatura atualmente, você também pode encontrar nessa área uma janelinha sobre investimentos, ou seja, tudo relacionado às suas aplicações. O aplicativo também nos dá a opção de adicionar botões de atalhos, o que facilita a nossa vida, por exemplo, você quer ir na área de investimentos. Então você já abre aqui uma área onde você precisaria dar vários toques pra chegar nela. E aqui você vai escolher o tipo de investimento que você vai querer fazer, né, eu geralmente aplico em renda fixa, aplico em renda variável também, também tem aqui, ó, criptos, se você quiser comprar criptomoedas, também tem algumas opções aqui, por enquanto são 5 opções. Mas voltando aqui, pessoal, na aba início, aqui embaixo, tudo isso daqui, ó, que você está vendo, é personalizável, inclusive, tem um cardzinho que eu coloquei aqui, que é relacionado à minha conta digital, então eu posso ver o meu saldo, mas se você apertar em personalizar sua página inicial, você pode modificar tudo isso, inclusive a posição. Colocar os atalhos, botões de atalhos aqui pra baixo, e também tem várias outras opções de atalhos, como a cripto. Aperto salvar, Então, se você investe em cripto, já vai aparecer aqui uma janelinha pra você simplesmente tocar e já ir pra página sobre essa função. A opção de bolsa é pra quem aplica em renda variável. Eu acho bem interessante, é organizado e fácil de mexer, fácil de entender, por isso que eu gosto de aplicar aqui. Calma aí, pessoal, que eu já chego e mostro pra vocês como ativar o Apple Pay, né? Primeiro você precisa aprender como é que funciona o aplicativo, inclusive, aprender como fazer investimentos. Isso porque pra conseguir o cartão de crédito deles, você precisa estar aplicando um certo valor aqui. Existem dois tipos de cartões. Eu vou aqui na área de cartão agora, onde você gerencia os seus cartões. O cartão de crédito físico deles é bem minimalista, não tem nenhum número, não tem dados de código de validação, data de vencimento. Essas informações você vai ver por aqui, pelo aplicativo. Você vai aqui na área de todos os cartões. Então, temos aqui o cartão digital, que é o virtual, e o cartão físico. Além da opção de solicitar vários cartões adicionais também pra sua família. Dificilmente um banco que oferece cartão Black, como é o caso aqui do cartão XP, ele oferece opções de pedir mais cartões ainda pra sua família. Então, aqui você tem isso, e ainda tem mais uma vantagem chamada Invest Back, o que seria a mesma coisa de Cash Back. Ou seja, todas as compras que você fizer com esse cartão, você vai ganhar 1% do dinheiro gasto de volta. Tem essa informação aqui, ó, saldo a liberar. Esse é o dinheiro que eu vou receber de volta. Então, eu vou aqui na área de extrato, e olha como é super organizado e fácil de entender. Olha essa outra compra aqui. Ela é uma compra parcelada. Eu tô na segunda parcela, e cada vez que eu pago a minha fatura, por exemplo, essa daqui tá na fatura atual, né? Então, assim que eu pagar, eu vou receber R$11,23, que é 1%, né? É de R$1.122. Além disso, pra quem tem ou for abrir uma conta aqui no Banco XP, tem mais benefícios ainda como uma loja. Por exemplo, aqui, se você costuma fazer compras no site da Declon, você simplesmente vai aqui primeiro no seu aplicativo do XP, acessa essa área, e hoje, por exemplo, eles estão oferecendo 8% de Invest Back. Então, por exemplo, se você fez uma compra de R$1.000, você vai receber R$80 de volta. E tem várias outras lojas interessantes, tem até iPlace, por exemplo, o Extra, o Fast Shop, pessoal, às vezes, né? Nessas promoções de Black Friday, teve até 12% de desconto. Então, eu comprava lá no site da Fast Shop iPhones e ganhava 12% de desconto. Além disso, aqui você pode conferir também os benefícios do próprio cartão, que é um cartão da bandeira Visa. Olha só que demais! É um cartão Black também, que te oferece salas VIPs. Pra quem já viaja de avião aí nos aeroportos, deve saber que as salas VIPs da bandeira Visa é muito melhor que o da Mastercard. Tem mais opções, por exemplo, de chuveiro pra você dar uma banhe, comida pra você comer à vontade de graça, bebidas à vontade. Você ainda consegue entrar nessas salas VIPs da Visa, como o Dragon Pass, essa daqui, ó, Visa Airport Company, com um acompanhante de forma grátis. Então, em vez de R$27 por pessoas entrando, você e o seu acompanhante não vai pagar nada. Certo, pessoal? Agora vamos voltar aqui na área de resumos, saindo do Invest Bag. Daqui mais pra baixo, você vai ver todo o serviço do seu cartão, inclusive a opção de Apple Pay. É aqui que você vai adicionar o seu cartão na carteira digital do seu iPhone e do seu Apple Watch. Ah, pessoal, mais um benefício interessante aqui é o Shell Box. Então, usando o aplicativo do Banco XP, você vai aqui nessa área do Shell Box, assim que você chegar em um posto Shell, que você vai conseguir fazer o abastecimento do seu carro, usando o cartão de crédito da XP, e ainda ganhar 2% de Invest Back, de desconto aí no seu abastecimento. E olha só, pessoal, aqui pra cima você vai ver uma informação super importante, é o nome do tipo do seu cartão. Isso porque o Banco XP aqui oferece dois tipos de cartão de crédito de acordo com o investimento que você tem com eles. Então, aqui tem a diferença, ó. O meu cartão é esse, cartão XP Visa Infinity, e depois tem a primeira categoria, que é o cartão XP Visa Infinity, categoria One. Ambos têm anuidade grátis. Pra você conseguir esse cartão, que é o começo, né, depois você evolui pra esse, você precisa ter um investimento de R$ 5.000 até R$ 49.000 e pouco. Somente depois que você passar dos R$ 50.000, completar R$ 50.000, na verdade, você consegue esse cartão, que tem uns benefícios a mais, como por exemplo, aqui, ó, a questão do Invest Back, né. Esse cartão mais top oferece 1% de Cash Back em qualquer compra. Já o cartão de categoria One, você só vai ganhar 1% de Cash Back em gastos acima de R$ 3.000 no cartão. Antes disso, gastos de até R$ 1.500 você não ganha nada. De R$ 1.500 a R$ 3.000 você ganha 0,5% e depois 1%. Além disso, também tem a variação aqui no acesso às salas VIPs no ano. Com o cartão de categoria One, você tem acesso a duas entradas nas salas VIP no ano. Só que mesmo assim, você consegue levar um acompanhante de forma grátis nessas duas entradas. Já aqui, a categoria mais top permite quatro acessos nas salas VIPs dos aeroportos e ambos são compatíveis com as carteiras digitais, inclusive Apple Pay e outros benefícios da bandeira Visa. Então, vamos voltar aqui e vamos adicionar esse cartão no Apple Pay. Depois que você já abriu sua conta, depois que você já fez a sua aplicação, você foi aprovado para o seu cartão de crédito aí. Vai aparecer alguma opção aqui embaixo, uma notificação. Daí você vai na área de cartões, pode ser aqui em produtos, toque em cartões, vai aqui embaixo na área de Apple Pay e vai aparecer seu cartão de crédito aqui. Olha como é muito simples, o próprio aplicativo vai reconhecer que você tem um Apple Watch e vai dar a opção aqui separadinha. Já se você quiser adicionar apenas no seu iPhone, é só tocar aqui, adicionar carteira Apple. E vai seguindo os passos aí, vai aceitando tudo. Prontinho, vou tocar aqui usar como cartão padrão mesmo, para poder fazer o pagamento apenas aproximando aí o meu iPhone na maquininha. Daí quando você fizer esse processo, apertando duas vezes aqui no botão lateral do seu iPhone, já vai aparecer o cartão da XP na sua carteira, que incrível, que lindo esse cartão, gente. Se você está querendo um cartão Black, esse é o melhor que tem atualmente, eu acho, hein. Ainda mais quando a anuidade é grátis e você tem 1% de cashback de volta, né. E da bandeira Visa ainda, que tem muitos outros benefícios que eu mostrei para vocês. Só que como eu disse, pessoal, você precisa fazer uma aplicação primeiro aqui na área de investimentos, né. Vou aqui na área de conta, conta investimento, então temos aqui em apenas um aplicativo, a conta investimento e conta corrente do banco XP. Mais para baixo você vai encontrar os dados da sua nova corretora da XP Investimentos. Para você poder fazer o seu TED de outro banco, né, mandando o seu dinheiro aqui para a sua conta. Para você começar a fazer investimentos. Se você gostou, eu recomendo que você já inicie abrindo uma conta com o link de indicação que eu vou deixar aqui embaixo na descrição ou esse que está aparecendo na telinha para vocês. Com isso vai ter acesso a uma aplicação de CDB que rende até 400% do CDI. É muita coisa, não tem aplicação dessa por aí, somente com esse link de indicação e é uma porcentagem que vai render bem o nosso dinheirinho, hein. Enfim, pessoal, está aí mais uma dica de conta de banco digital muito seguro, cheio de benefícios e compatível com a carteira digital da Apple, o Apple Pay. Se você gostou, bora deixar o like e conferir outros vídeos do canal. Esses mesmo que estão aparecendo na telinha para você. E aí E aí E aí E aí E aí